Olá pessoal, boa tarde, como é que vocês estão? Gostaram do vídeo da manhã? Para quem não viu, o Izinho está exatamente aqui e vamos falar sobre um projeto que está rolando na Câmara dos Deputados que impede pessoas condenadas por corrupção administrarem sociedades. Então, o que é isso? É assim, eu sou uma empresária, me corrompi, corrompi outras pessoas, então eu não posso assumir outras empresas. E qual que é a grande hipocrisia disso? Um corrupto não pode administrar empresas societárias, mas pode assumir cargo eletivo e concorrer à eleição e concorrer à presidência da República. Esse país não está se tornando uma piada de mau gosto? O projeto de lei 4431 de 2021 do deputado licenciado Carlos Bezerra impede que condenados por crime de corrupção ativa ou passiva exerçam a administração de sociedades. O administrador ficará impedido enquanto durar o efeito da condenação. Por que que isso não se aplica, então, aos políticos? Ou você, empresário que está com esse pequeno problema de corrupção, se candidate? Porque parece que vocês são muito bem aceitos, recebidos e até enaltecido dentro de partidos políticos. E a gente fala que a gente atrai o oposto, né? Quando nós estamos apaixonados, a gente fala Ah, mas ele me completa, ele é meu oposto. Mas no caso da Janja, a namorada do ex-presidiário, do Larápio, não é bem assim. Ela é exatamente igual ao seu pai romântico. Justiça e Receita procuram noiva de Lula para cobrar dívidas. Janja tem 111 mil reais inscritos na dívida ativa da União e é alvo de cobrança de 109 mil reais da Caixa Econômica. Querida, pega esse dinheiro que o teu namorado roubou dos brasileiros e que ele não vai devolver nunca mais. A gente já esqueceu esses que estão em paraíso fiscais, né? Em contas de terceiro, em contas de laranja. E pague essa dívida. Seja uma pessoa ética, com caráter, pague essa dívida. A socióloga Rosângela da Silva, a Janja, a namorada do ex-presidiário Lula, aquela que viajou às nossas custas por diversos países enquanto ele era presidente, é alvo de ações de cobrança de dívidas na Justiça Federal e no Tribunal de Justiça do Paraná. Em um dos processos, a Caixa Econômica Federal cobra 109 mil reais da companheira do ex-presidiário. Em outro processo, que tramita desde 2018 no Tribunal de Justiça do Paraná, um condomínio de Curitiba cobra 3,7 mil reais de Janja, referentes a prestações atrasadas de condomínio. Na ação de cobrança, um oficial de justiça informou em fevereiro que ela não foi localizada na capital paranaense para ser notificada. Imagina se esses dois fizerem um filho. O que não vai ser? Vai ser melhor que o Fernandinho Beira Mara, a criança, né? Porque se puxar o caráter da mãe com o do pai, a criança, coitada, está perdida. Deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acham de tudo isso. Um mega beijo no coração de todos e até a noite. Tchau!